Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Laila no vídeo de hoje. Bom, eu já tenho uma gaveta de doces que tá em algum lugar. Tá aqui, ó, Laila. A gaveta de doces que fez no Tio Lucas e lá já show. E agora eu preciso de outra coisa. Eu quero um mundo de doces. Quem sabe a gente pode fazer uma loja de doces aqui com vocês, né? Nossa! Mas pra isso eu preciso de uma máquina de doces. Então, ó, nós vamos fazer uma máquina de doces aqui com vocês. Lembra que eu fiz uma máquina de paper squish? Bom, agora eu quero uma máquina de doces. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho, não ficar só pra não perder nenhum vídeo. Então vamos começar a construir a nossa máquina de doces! Você já sabe como construir ela, Laila? Eu estou pensando na possibilidade. Eu fiz umas pesquisas aqui, alguns estudos, e eu vou montar junto com a Laila, viu, gente? Isso aí! Então vamos tentar. Já tem o material aqui, ó. Olha, mas antes, você tem que se inscrever no canal, deixar muito like no YouTube e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo de novo. Porque eu tenho a impressão que eu já falei isso? Provavelmente eu já falei isso, mas eu estou falando de novo só pra relembrar vocês. Bom, a gente tem esse canal no Dissumur. É um acetato. É um acetato. Pra fazer, tipo, como se fosse o vidro, assim, da máquina, sabe? Pra mostrar. Liga de dinheiro, tem que chamar, não importa se é só liga. Temos paixinho de sorvete, picolé. Temos um pouco de cola quente e algum... É, tesoura, estiletes, fita adesiva, régua, talvez a gente precise. E a gente precisa do principal, qual é? Doces. Mas pra conseguir construir essa máquina de doce, a gente precisa de papelão, caixa. Eu vou pegar ali. E aí, Laila? Pegamos as caixas. Pegamos as caixas. E agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, ó. A gente tem que pegar um papelão daqui, medir e tentar colocar aqui, ó. Pá, tá? Pra ser a base. E aí, a gente faz as divisórias, assim, aqui e aqui. E aqui embaixo vai ser o espaço pra tu colocar, tipo, teu copinho, tua mão, pra receber o doce, assim, embaixo. Então, vamos cortar. Gente, não vão conseguir ficar filmando e fazendo as coisas ao mesmo tempo, porque a Laila, por exemplo, tesouras, estiletes, eu não quero que ela mexa. Então, eu vou fazendo aqui com ela. E quando a gente tiver com as coisas prontas, a gente vai mostrando, né? Gosto! Então, vamos começar. Mamãe, tome. Mãos da obra. Essas partes aqui é comigo. E quanto isso, eu vou assistir um pouco de série. Negativo! Pode ficar aqui, você vai me ajudar, bonitona. Vai ajudar como? Vai me ajudar. Vai me ajudar. Tem muita coisa pra fazer nessa... Pra construir essa máquina de doces. Tá bom. Mas apesar de eu ser contra, eu só quero a parte do comer dos doces. Negativo, vai me ajudar. Um desses planos, a gente vai fazer nessa caixa aqui agora, que é um pouco menor que essa, mas tudo bem. É colocar o que a gente precisa fazer os furos aqui em cima pra pôr os doces? É, na hora de abastecer a máquina, precisa ter um local. E essa é muito dura, entendeu? É, a gente tem que fazer um corte ou aqui em cima, pra abastecer o por cima, ou por trás. Na máquina de paper squish, a gente abastecia por trás. Mas é diferente uma paper squish, aqui são maiores quantidades e mais fácil de escapulir, é muito mais fácil pôr aqui em cima. É. Então a gente precisa fazer os cortes, com essa dessa aqui a gente não vai conseguir fazer. Tá, quantos doces são? Uma, duas, três, quatro. Então tem que ter quatro divisórias. Esse aqui é junto com esse. Três. Então é três mesmo. Três divisórias. Três divisórias aqui, ó. Um e dois. Aí a gente põe aqui, ó. A gente só tira esse... A partinha que sobra. Uhum. Tá? Vamos colar com cola quente ali. Sim. Eu vou passar cola aqui, ó. Dentro da caixa. Eu acho que é melhor, Laila, passar cola aqui na base primeiro, né? Uhum. E aí depois a gente vai lá e cola. Vou passar cola aqui e já vou colar ali dentro. Aham. Já tá bem coladinho. Aí a gente cortou. Achava que tava bem certinho, mas não tá bem certinho. Então a gente... Tirar. Vai tirar um pouquinho. Vai ficar extremamente... Não vai cortar torto, Laila. Não. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, nem certeza. Ah, conseguiu. Não vai descolar. Hum, tá ficando bem, ó. Hum... T, sei. Olha aqui, tudo certo. Tudo picotado. É pra deixar reto. Que picotado. Tá tudo certo. Olha aqui, gente. Eu vou botar agora no outro lado. Posso? Ótimo. Temos uma base embaixo. Eu vou me explicar pra vocês. Alguma parte tá pronta, né? Alguma parte tá pronta. Já tá? Já tá parecendo uma máquina de doces? Eu não sei, mas eu acho que a gente pode fazer os furos aqui em cima. É só a primeira parte fazer os furos aqui em cima, né? Uhum. Porque, olha, gente, o que eu penso, Laila, vê se tu concorda comigo. Aqui, essa parte bem aqui, pode ser a parte do buraquinho onde vai cair os doces. Uhum. Aí a gente põe isso aqui, ó, de uma forma que fica aqui por baixo. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Abrir, puxar, vai abrir o buraquinho e vai cair. Tô pensando, botando a cabeça aqui pra pensar. E não pode vazar doces. Não pode. Tem que ser bem seguro. Então, vamos construindo e a gente vai mostrando o que a gente conseguiu fazer. O que a nossa cabeça pensou? Ela é arquiteta, ela. Arquiteta aqui, tá tragadinha. Ela tá marcando aqui, ó, pra gente cortar e fazer as portinhas daqui de cima que vai ser onde vai abastecer a máquina. Onde vai abastecer, ó. Uhum. Já tô louca pra começar a fazer essa máquina funcionar, Laila. Eu também. Eu quero muito comer louças. Então, vou cortar agora. A produção já deu o corte com o estilete. A gente só vai fazer um furo aqui depois e... Só que vai acontecer a máquina e será que vai dar errado. Aê! Aê! A gente vai o quê? Aqui, ó. Abastecer! Portinha feita, ó, gente. Dá pra encaixar. Fica bem vedadinha. Né? Uhum. Só que a gente tem que fazer o furinho aqui pra poder puxar. Ah, tá. Entendi. Senão vai ficar impossível porque o doce vai estar aqui, a gente. Não tem que eu passar a moda? É, é. Depois vai estar tudo fechado aqui, gente. Bem fechadinho. Bom, gente. Mamãe fez aqui o mecanismo. Olha, primeiro eu vou mostrar aqui as portinhas que tu fez aqui em cima. Todas as portinhas. Laila fez. Agora, o que que eu fiz aqui embaixo? O mecanismo. Ó, eu botei os palitos aqui embaixo pra dar mais sustentabilidade. Botei uma liga, tá? Com palitos picolé, a gente colou. Ó, colou o papelãozinho aqui em cima, tá vendo, ó? Separado. E colou aqui no palito com a liga. Aí mostra aí, Laila, o que a gente pode fazer. A gente pode empurrar. Empurrar. Que vai cair o doce. Mas eu acho melhor puxar. Puxar. Tá vendo, ó? Puxa. E aí cai o doce aqui embaixo. Laila. A gente vai fazer os outros dois aqui. Eu acho que dá pra melhorar. Acho que dá de pôr o liga um pouco mais pra trás. É, pôr a liga mais pra trás, que aí não fica feio aqui aparecendo, sabe? Né? Vai ficar melhor. Então vamos fazer. Mamãe já fez todos os mecanismos aqui, ó. Olha, gente, tá vendo, ó? Esses aqui ficaram mais bonitinhos do que esse, porque fica aparecendo muito a liga. Eu acho que a gente tem que colocar... Olha, eu cortei esse pedacinho de papelão, que eu acho que a gente tem que colocar bem aqui em cima. Mostra aqui, ó. Vem aqui e colar aqui em cima. Pra ficar, ó, fechadinho assim, ó, a frentinha. Só não vai ficar muito bonito esse aqui, gente. Será que a gente conserta esse de escola? Eu acho que tem que consertar, né? Bora descolar esse, né? Pra ficar bonitinho com os outros. Aham. E é isso. Por causa que, olha, esse aqui tá assim, esse tá assim, E esse tá assim. Não, mas depois que a gente ajeitar, ele vai ficar tudo direitinho. Mamãe Bob, construtora em ação. Mas tá rolando, né? Tá rolando. Tá saindo a nossa máquina. Tá saindo. Aí! A gente pode fazer um vídeo decorando ela, gente. E aí? Tá gostando? Tá começando a gostar, Laila? Sim, eu tô. Vai ficar esse palitão aqui? Não, a gente já tem que pensar depois o que a gente vai fazer aqui. Agora bora pegar o acetato e colocar aqui, né? Agora eu vou ter que estudar uma forma de colocar isso aqui. É, mãe, pode fazer. Enquanto isso, eu vou ficar com a coisa do celular. Ai, meu Deus. Por que eu fui tentar? Tem muito legal. Eu vou mostrar a funcionamento. Por que tu aceitou, Laila? Tá dando um pouquinho de trabalho. Não é difícil, mas tem um pouquinho de trabalho. Ah, não, gente. Olha, a gente tem que... Tá dando errado. A gente tem que tirar esse aqui, que ficava aqui. A gente vai ter que tirar de todos por causa que nós estamos empurrando. Puxando. Puxando, olha só. A gente puxar aqui. Puxa aqui o do meio, Laila. Prende. Não vai, tá certo. Então a gente vai tirar e depois a gente vai por assim, por cima. Por cima. Aí, faz aí. Entendeu? É o jeito. Ai, ai. Vamos lá. Continua. Continua a engenhoca. Gente, eu já tô ficando até um pouquinho cansada. Sério. Mas vai sair essa máquina. Vai sair. Eu não me estando Laila abrindo nada ali. Gente, a gente deu uma ajeitada aqui, hein? Porque tava vazando aqui, aí os doces não dariam certo de ficar. Mas agora a gente vai cortar. Agora corta aqui, né? Tirar essas bordinhas. Se você quiser um dia que eu decore, vai ter em um vídeo, gente. A gente tá preparando a máquina hoje, né? É, aí a gente vai pôr ela pra funcionar, mas outro dia a gente vai decorar. É, deixar as bordinhas todas bonitinhas, decoradinhas, tudo. Mas olha aqui, mais ou menos como vai funcionar. Ó, puxa, cai lá e fecha. O mecanismo da liga não vai ter muita utilidade, tá? Que a gente vai ter que só puxar e empurrar mesmo. Vai ser o jeito. Ih, tem que ir perrando? Cortar um pouco aqui. Tá, tem que cortar as beirinhas aqui, gente, pra poder deixar melhor, pra deslizar melhor. É isso aí, tá indo. Agora vê os outros. Ó, esse deslizou direitinho. Esse aí mais ou menos. Olha esse aqui, acho que volta. É, esse tá funcionando o mecanismo direitinho. Tem que funcionar isso daqui e esse aqui. Ai, meu Deus, tem muito trabalho. Vamos lá, termina de cortar isso aqui, que eu tento dar uma melhorada no mecanismo aí. E depois a gente vai pôr os doces e gravar tudo pra vocês. Mostrar pra vocês. Ai, Laila. Depois de muitas horas, a gente finalmente conseguiu. Ó, tá tudo bem direitinho aqui, ó. Vai ficando bem legal. E tá na hora da ação, né? Vamos colocar os doces aí. E ver se tá realmente tudo certo. Eu vou começar com... Os M&M de esquete. Que eu vou pôr aqui, ó. Esse no primeiro. Ai, gente, tomara que dê certo. Já pensou se deu tudo errado. Ai. Gente, eu já tinha uma hora que dava desistindo, né? Eu não quero mais. Eu não vou fazer mais isso. Você que teve a ideia, ó. Olha como ele é grandinho. Põe lá. Ai, tomara que não afunde. Caia tudo. Agora é o M&M. Ai, eu tô achando que isso aqui vai descer. Ai, vai lá. Coloca. Eu acho que a gente depois tem que fazer a decoração. Não. Fazer os arremates. Porque tá tudo aparecendo. Tá tudo estranho. Isso é pra outro vídeo. Olha, gente. Hum. Tá. Então fecha aí. Não, tá tão ajeitado, né? Tá. Fechado. Olha. Já deu certo também o mecanismo de porta. Agora eu vou pôr muito o filhos. Tá. Ai, Laila. Não é o que a gente podia fazer? Olha. Recortar aqui, ó. M&M's e colar bem aqui assim. Ah, mas isso é no vídeo de decorando a máquina. A gente quer que vocês deixem muito, muito like. Que é pra gente decorar essa máquina. Tá. Olha aqui. Ai, eu acho que o sucrilho vai cair. Ih, tá vazando os sucrilhos. Acho que tem que ser balas mesmo. Não pode ser sucrilho, não. Hum. É. É. E que tal? Tô já tirando aqui, então. Olha. É que tem os sucrilhos só pequenininhos, entendeu? Tem que ser balas maiores, né? Hum. Coisas maiores. Então tá. Tem que ser uma máquina de guloseio, mas então vai ser só de balas mesmo. Por enquanto eu deixo os sucrilhos aí, só pra gente finalizar aqui. Eu vou deixar pouco, então, aqui. Tá. O que mais? Os Kittles. Laila, eu não vou sossegar. Eu não vou conseguir finalizar essa máquina com isso aqui aparecendo. Eu vou colocar um negócio aqui. Já, já. Coloca os... Qual é o nome disso aí? Os Kittles. Enquanto eu vou colocar um negócio. Eu posso ver ali, gente. Eu me aguardo. Continuando. Aí deu um jeito aqui. A gente botou esse EVA rosa. Olha, o EVA. Eu acho que deu uma vedada. Aí não cai mais os sucrilhos. Olha. Pronto. Acho que ficou ok, né? Acho que ficou. Ficou ok. Agora vamos testar os Kittles. Aí a gente já botou um pouco dos M&M's aqui que a gente teve que testar. Pra fazer um negócio. Tá aí, Laila. Agora você tem uma gaveta de guloseimas que tá ali. E uma máquina. E uma máquina. Que fala que você tem a corada. Enquanto isso, vamos pôr o resto dos sucrilhos, né? É, coloca. Vamos lá. Acho que ficou legal, hein? Acho que ficou legal. Ai, gente. Deu trabalho, mas é satisfatório terminar, hein? É satisfatório terminar aí pra recompensar a mãe. Um docinho. Eu quero M&M's. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar muito like nesse vídeo. E ativar o sininho e as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, beijos. Tchau. Tchau.